abri o portal não sei tenho muito cuidado qualquer coisa pode vir do portal e aí e aí e aí e aqui é o Cis e nós somos os pandas galera seguinte estamos aqui com o Nankos novamente e algo terrível acabou acontecendo aqui com o Tails ele está muito ferido né E aí depois que levou aquela mordida olha só como bichão tá todo empachado aqui isso mesmo a gente precisa ajudar ele o Nanko já tentou ajudar ele de todas as formas mas a gente não consegue mas a gente preparou aqui um que é isso que você preparou um antídoto para ver se ele fica melhor um antídoto sim certeza eu acho que não é xixi do Nankos eu tenho quase certeza não isso aí é remédio contra raiva vai que ele pegou raiva mas a conta meio estranha aí vocês não viram me trolar o Tails não coitado tá doente você ainda ficou com brincadeira mas ele vai ficar melhor é a cor dele é a cor dele então vai tentar aí a sorte vamos ver se vai funcionar espero que funcione já deixa aí o like meta de mil likes comentei hashtag Tails para ganhar um coraçãozinho será que vai funcionar e você quer ficar melhor Igor acho que tá acordando agora um pouco Tails Tails acorda Tails Deus 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 tá bem Deus tá acordando sabe que tu ia ficar maravilhoso tá ficando tá ficando um pouco melhor ele tá feliz ele tá feliz olha isso Tails o que foi que vocês deram para ele Tails você tá bem Deus o Igor acho que você colocou alguma coisa nessa poção que deixou ele muito feliz não sei mas é bom ele tá feliz e meio que quer desmaiar do doente né levanta levanta Tails levanta mas ele tá meio zonzo ele não tá sentindo muito bem ainda tem isso tá bem ó acho melhor fazer o seguinte vamos abrir um portal para o mundo do Sonic e vamos tentar ver se a gente encontra algum amigo dele lá do mundo dele para ajudá-lo assim mas você tá com aquela foto tá com você eu deixei com você tá comigo vamos 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 para ali vamos tentar invocar ali então alguém do mundo do Sonic não calar vamos não tem isso fica aí você ainda tá ferido e eu fico com ele cuidado aí não vem com a gente vem com a gente também vamos cuidado do Tails fica aí descansa então vamos lá gente temos que conseguir abrir esse portal porque essa vez deu certo da última vez deu certo a gente pegou essa imagem ficou mentalizando ela jogou a moeda e o anel jogou o anel e conseguiu abrir o portal para o mesmo eu tenho medo de vir um vilão daqui também é possa que venha qualquer personagem tem muitos vilões lá então temos que isso mesmo tem que temos que ter muito cuidado então é melhor deixar o Nankos jogar eu sim porque eu por causa que você é mais forte daqui né alguma coisa você que tá na frente se vir algum vilão você que acaba aí com ele toma o papel aí imagina vamos lá vamos lá se prepara para jogar vamos lá então gente vamos abrir o portal Nankos e você bora lá confia em você Nankos e ela mentaliza mentaliza tomara que não venha nenhum vilão tomara que não você jogou abriu o portal eu não sei tenho muito cuidado qualquer coisa pode vir do portal o Igor e você tá vendo isso esconde esconde você já com vilão se esconde meu Deus é quem é aquela que ela ali isso tudo a rosa e vermelho você conhece ela é da cor do Nankos da cor do Nankos é o vestido dela é da cor dele mas o cabelo é rosa é mas é parece ser uma ouriça será parece o Igor é porque eu tô tentando lembrar quem ela parece mas é porque quando vocês vêm para aqui para o mundo dos humanos vocês mudam de forma um pouco então seguinte tenham muito cuidado vamos se aproximar vamos para ali vamos voltar uma aqui na frente muito cuidado parece que tá muito furiosa ela tá muito irritada com aquele bastão dela ali é então a arma ela pode atacar gente isso mesmo não é mas é a menina para atacar já que ela seja uma vilã a gente não sabe ainda tem muitos vilães mulheres vamos chegar mais próximo se agachem elas vão ver vocês vamos ter cuidado vamos ter cuidado ela tá se aproximando cuidado cuidado gente eu quero saber que em mim tocou na hora que eu estava a comer ah ah ela tá com muita raiva eu vou descobrir ai meu Deus do céu e agora gente eu acho melhor a gente ir lá falar com ela vai lá vai lá vai você disse que achou ela bonita você achou bonita vai sim sim vai lá vai você você disse que achou ela bonita então vai você na frente vai lá vai você vai igual você também lá por que eu não vou dar cuidado Igor 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 caraca 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 caramba calma 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 a gente é tudo bem Não, não, calma Não, foi ele, foi ele mesmo Calma, calma, gente do céu A gente tem que explicar pra ela A gente é do bem, a gente nunca fez nada com você Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É a M Eu lembrei, realmente ela é a M Mas é a M, a M que é O Sonic, tem um rolo com ela aí E o Sonic tá aqui É, mas é o Sonic.este Sim, você não conhece o Sonic É o Sonic.este, ele vive ele perseguindo Sim Ele é malvado, é o irmão malvado do Sonic Mas é que ele tá aqui A gente tá tentando derrotar ele Precisamos de ajuda É, mas agora mesmo a nossa ajuda é com o nosso amigo Tails Que ele tá ferido e a gente quis buscar alguém pra ajudá-lo Que a gente não sabe mais como ajudá-lo Você é boa nesses coisas de cura, essas coisas assim? De cura? Ah, você tem alguma coisa aí, algum item? O que é que ele tem? Eu não sei Ele foi moldido É Por um lobo Pode ser que tem alguma coisa Então vamos, vamos lá Vamos tentar ajudá-lo Ainda bem Não era preciso ter batido com isso na cabeça É Mas o Sonic deixa pra lá o Sonic Melhor não falar nada Ela é muito irritada Ela é grandona Ela sempre tem cara de mal, né? É, ela sempre tem cara de mal Vamos Vamos, cuidado, gente Cuidado Vamos lá, vamos até o Tails Aqui ele tá descansando Mas eu acho que ele ficou pior, Cis Olha só isso Será que ela vai conseguir ajudá-lo, Igor? Eu dei isso aqui pra ele, ó Isso aqui Mas não funcionou Isso daqui ele fez Não sei o que foi que ele fez essa poção Não parece que tá muito boa Eu peguei um chazinho Um chá de cerveja O que será que aconteceu? Uma Eva Santa Um pulminho Um pulminho Um pulminho Sim Eu botei tudo que era a cor dele Vinagre Botei É uma cebolinha É, por isso que fez mal É, por isso que fez mal Tenha muito cuidado Nankos, o que você recomenda pra... Nankos Cuidado, Nankos Meu Deus Sonic este Sonic este Meu Deus Meu Deus Olha isso, ele caiu no chão Coitado Meu Deus do céu Olha isso, Nankos Cuidado dentro do Sonic Meu Deus E agora? E agora? E agora? E aí, vai lá Você é a única, E aí? Vai, E aí? Rápido, Emy Vai, Emy Vai, Emy Você consegue acertar Vai pra cima, Emy Meu Deus Ele tá desviando de tudo Vai, Emy Com mais força Rápido, Emy Vai isso, Emy Vai pra cima Confirir você Vai, Emy Vai Isso, boa, Emy Vai Pega ele, Emy Vai, corre Corre atrás, Emy Pode correr atrás dele, Emy Corre Corre, Emy Confirir você Você é a única Que pode salvá-lo, Emy Vai, Emy Vai Rápido, Emy Pega ele Vai, Emy Pega Isso, boa Caramba Não, Emy Ajuda, Emy Vai, Emy Ele jogou bastante Emy 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 Eles sumiram Ai, meu Deus E agora O que tu vai fazer, Igor? Eu não sei Ele desapareceu Eles não estão aqui em nenhum lugar O pior O pior é o pior E agora? Tá todo mundo caído E agora, Igor? Olha só isso Nancos, levanta, Nancos 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 Vem Nancos Vem Mais outro problema Outro problema Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Falou Música Legenda por Sônia Ruberti